Bate-papo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Melissa Couto, psicóloga, coordenadora, idealizadora aqui da RAPI. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa rede de apoio psicossocial, que vai promover um curso agora, nos dias 5 e 6, sexta e sábado, para falar dos primeiros socorros psicológicos, que é diferente daquele que a gente logo imagina quando fala de desastres, de situação como a gente viveu na enchente, mas que nós aprendemos de forma dolorosa, que são fundamentais. Melissa, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Lini, bom dia, Moisés. Bom dia. Melissa, a gente aprendeu agora com a enchente pertinho da gente, porque a gente sempre acha que a tragédia vai ficar lá em Santa Maria, em Brumadinho, em outros lugares, e a gente aprendeu que a tragédia pode acontecer aqui, que a gente precisa desse apoio. Antes de falarmos do curso, vamos lembrar para a nossa audiência o que é o RAPI. A RAPI é uma rede de apoio psicossocial especialista em trabalhar, então, em cuidados e amparos em desastres. A RAPI, ela nasce de uma idealização minha, com mais dois colegas psicólogos, o Marcelo Perpetuo, que mora em Porto Alegre, e a Marli Perrelli, que mora em São Mateus do Sul, no Paraná, que foram pessoas que eu conheci sobre esses lugares, nos desastres da vida. Foram profissionais que se voluntariaram e estiveram comigo, então, na coordenação de alguns desastres. E daí a gente entendeu que precisava haver um trabalho no Brasil feito que tivesse entendimento da nossa prática aqui. Porque hoje o que a gente tem de resposta a desastres no país são órgãos internacionais. Então, Cruz Vermelha, da qual eu fiz parte, faço parte até hoje como colaboradora. Médicos Sem Fronteiras, que esteve aqui. E a USAID também, que é uma organização americana, internacional, então, de resposta em desastres. Nós entendemos por bem que os manuais internacionais subsidiavam o nosso conhecimento, mas não a prática da realidade no Brasil. Porque esses manuais são feitos em lugares que têm recursos, equipes e equipamentos capacitados para atender esses cenários. Aqui no Brasil a gente tem um déficit de capacitação de profissionais, de recursos, recursos humanos e socioeconômicos também, de equipamentos. Então, a RAPI nasce para que a gente possa trazer uma realidade aos profissionais de trabalho em desastres para atuação no Brasil. Então, os nossos manuais foram criados por nós, em cima dos estudos manuais internacionais, e também para o entendimento, Aline Moisés, que é muito típico de acontecer em desastres. A gente fala que são muitos egos e muitos interesses. Então, a gente começou a entender também que mesmo as organizações internacionais tinham algumas disputas nesse sentido, e o cuidado é para o outro e pelo outro. Então, a RAPI nasce com o intuito de não responder a ninguém para poder responder ao que é correto dela responder. Então, é uma rede de feita de muitas pessoas, que já nesses cinco anos capacitou mais de 5 mil pessoas no Brasil em primeiros socorros psicológicos, que fez um grande trabalho na pandemia. Inclusive, foi como a gente chegou aqui em Lajeado, criando esse trabalho na pandemia de atendimento remoto em primeiros socorros psicológicos, que não era permitido até 26 de março de 2020. E a RAPI nasce, então, com o intuito de fazer o bem, sem ver a quem, de uma forma ética, respeitosa e correta. Melissa, antes da gente entrar e falar do curso, será agora já, né? 5 e 6 de janeiro. Quem pode participar do curso? Então, isso é uma pergunta maravilhosa, porque a gente entendeu pelo que a gente viveu aqui. Apoio psicossocial é diferente de atendimento psicológico. Por isso que se caracteriza por esse nome. Porque o apoio psicossocial nada mais é do que um fazer em acolher e apoiar. Então, se a pessoa estiver capacitada adequadamente com as ferramentas e os recursos e tiver um perfil humanitário, ela poderá realizar esse atendimento. Porque, na hora do desastre, nós não intervimos como psicólogos. Nós intervimos como apoiadores. Então, o nosso trabalho é um trabalho de acolhida e de amparo, e não de interpretação. É um trabalho relacionado à saúde mental, mas para que a restauração do ser humano e da comunidade aconteça da forma mais rápida e mais acolhedora possível. Então, aluno, professor, enfermeiro, psicólogo, jornalista, comunicador, médico, qualquer pessoa que esteja capacitada para atender nesse momento e que tenha o perfil para isso, pode fazer. Lembra o que a gente conversou aqui naquela manhã. A gente tinha educadores físicos, acadêmicos da Univates, a gente tinha fisioterapeutas, enfermeiros, a gente tinha psicólogos, a gente tinha professores, a gente tinha inúmeras profissões reunidas ali para o mesmo fazer, que era o cuidado e o amparo daquelas pessoas que estavam desoladas e com tudo destruído naquele momento. Deixa eu tentar fazer uma comparação aqui, porque me parece que é uma classe que já está mais bem preparada para recepcionar esse tipo de evento. Um agente comunitário, por exemplo, ele pode participar? Ele já tem uma preparação, mas ele pode participar? Sim, pode e deve. Quando a gente vai fazer o que a gente faz em todos os municípios, quando a gente vai ofertar esse cuidado e esse treinamento, como a gente fez, por exemplo, aqui na região, quando teve os tornados gêmeos ali em Maratá, Caxias, Monte Negro. Então, quem foram as pessoas que a gente capacitou com esse curso? Agentes de saúde, agentes comunitários, líderes comunitários, líderes religiosos, professores, todos os trabalhadores. Então, quando a gente pega um serviço público, a gente capacita da pessoa que nos ajuda e nos auxilia na limpeza até o médico que atende o ferido. Porque todos nós podemos ofertar o cuidado. E nesse momento é apenas o que as pessoas precisam, de um amparo que acolha aquela dor daquele momento. Como que vai ser a programação nos dias 5 e 6? Então, o curso vai acontecer aqui em Lagiado, na sexta-feira à noite e no sábado, manhã e tarde. O curso é dividido em dois momentos, que tem um momento teórico e um momento prático. Ontem, os alunos que já estão inscritos receberam todo o material didático já por WhatsApp. Então, a gente faz uma pré-preparação para que eles estejam entendidos no tema. Geralmente, as pessoas que vêm buscar os nossos cursos já são pessoas que acompanham a Rappi pelo Instagram, pelo YouTube, que já conhecem o nosso trabalho, que já seguem as nossas orientações. Mas ele vai acontecer lá no Diamond Center, que é o prédio onde a gente tem a clínica, a clínica do Rafael Moreno, que é o trabalho. Então, no auditório que a gente tem ali, das 18h às 22h na sexta. E no sábado vai acontecer das 8h ao meio-dia e das 1h às 5h da tarde, das 13h às 17h. Como que vai ser dividido esse curso? Nós falaremos de conceitos básicos para a prática do apoio psicossocial, então, entendimento de desastres e da resposta a desastres, além de entendimento sobre saúde mental, resiliência, competências que a gente precisa ter para desenvolver esse papel. Vamos falar sobre luto e comunicação de más notícias, que é com o que a gente mais trabalha nesse sentido. Nós vamos falar de disponibilidade emocional e autocuidado, porque a gente ensina que a gente só pode promover o cuidado se a gente promover antes ele para si mesmo. A gente já conversou várias vezes aqui. E a gente também trabalha com uma técnica do Moreno, que chama psicodrama, que é onde a gente põe o aluno na cena e ele vivencia o papel da vítima. Então, isso vai acontecer dentro da sala de aula. E o nosso grande fechamento, nós somos o único curso do Brasil. Eu fazia isso em Cruz Vermelha e vocês me veem viajando por todo o Brasil fazendo isso, pelos CRPs e pelas prefeituras de outros estados. Então, a RAP é o único curso do Brasil de apoio psicossocial que oferece simulacro, que é a simulação prática da ação no final do curso. Isso vai acontecer, então, no sábado à tarde. E a gente vai fazer isso num lugar público aqui em Lajeado, com um acidente real, com feridos, bons atores e boas vivências, para que as pessoas entendam como é estar num cenário de caos, sendo que a gente já viveu aqui. Já viveu muito disso aqui. Isso no sábado à tarde. A simulação será um acidente, então. A simulação será um acidente. E aí a gente vai trazer para a cena do acidente tudo o que precisa. O socorro, o amparo. Vão haver movimentos e sirenes aqui na cidade. Melissa, valores para participar desse curso? Então, esse curso é um curso, acho também importante falar, Aline, que é dessa maneira que a RAP sobrevive. Então, a gente faz um trabalho de ajuda humanitária e, diferente das ONGs, das grandes ONGs que a gente tem aqui no Brasil, internacionais, a gente não tem nenhum subsídio de doação, porque, como a gente não é uma ONG, a gente nem pode receber. Não existe justificativa fiscal para isso. Então, os nossos cursos são a nossa renda. É o que subsidia a gente poder estar, como a gente esteve aqui no Vale, uma semana abandonando o consultório, abandonando a família, abandonando o trabalho e podendo exercer o cuidado que a gente faz com tanta compaixão e técnica nesses cenários. O curso custa R$ 850 para profissionais, R$ 550 para alunos. Existe um link lá na bio da RAP, o Instagram da RAP, onde tem um formulário. No formulário tem esses links, eles podem ser parcelados em duas vezes. E, se as pessoas conseguirem se reunir em grupos, a gente está dando um bom desconto. Então, assim, está vindo um grupo de Guaíba com cinco estudantes, então, a gente deu um desconto para... Então, quem entre em contato conosco, o meu WhatsApp é 55991126198. As pessoas podem entrar em contato. E também tem os nossos Instagrams lá, RAP, Rede de Apoio Psicossocial, Melissa Couto, psicóloga. E é só me chamar que a gente ainda tem seis vagas para o curso. Seis vagas? Isso. Olha só, ainda dá tempo de se inscrever. O curso começa na sexta-feira à noite, a partir das 18 horas. E podem participar não só profissionais ligados à psicologia. Eu acho que essa é a grande informação. Qualquer um que tem esse espírito de ajuda pode participar do evento. Melissa, repete aí para a gente o contato, por favor. Vai lá na rede social, procura a RAP, é isso? É isso. RAP, Rede de Apoio Psicossocial. No Instagram, na bio do Instagram, está o formulário de inscrição do curso. Aline, não podemos deixar de falar com a Melissa aqui em relação ao ano novo. Era importante, é. Já que estamos aqui, temos uns três minutinhos. Ano novo, vida nova. Que história é essa? E o que passou? Como é que fica? Como fica o que passou? Joga fora, Melissa. Como é que fica esse passivo aí? O que passou faz parte daquilo que a gente conta como história, né? Quais são os aprendizados que a gente tira das situações boas e das ruins? As situações ruins e difíceis que não foram poucas que a gente viveu esse ano aqui no Vale. Precisam servir para algo. Para que a gente tenha um aprendizado, uma conscientização, para que a gente valorize coisas que são mais importantes e não valorize coisas que o valor é trocável, né? Que a gente possa fazer das relações das pessoas e dos afetos coisas que sejam primordiais na nossa vida. Porque, no final das contas, é o que resta. Quando a gente vê o que a gente viu aqui e fala de perdas avassaladoras, a gente entende que o que permanece são os vínculos, né? Então, os vínculos são as pessoas, são os afetos. Que a gente possa construir um novo caminho esse ano, falando de coisas boas, importantes, mas que nos remetem ao que a gente viveu de processos elaborativos. Ao que a gente conseguiu ressignificar, ao que a gente conseguiu reconstruir, ao que a gente conseguiu readequar dentro de um processo de muitas perdas que a gente realmente viveu. Acho que é um ano de comemoração. A gente já falou tanto sobre isso, né? Sobre ser otimista, esperançoso e positivo. Se a gente não usar disso, a gente não vai conseguir ressignificar os processos e sobreviver às dores. Melissa, para quem foi fortemente ou mais diretamente atingido pelas enchentes, porque todos nós fomos, mas algumas pessoas muito mais. Perderam familiares, perderam casa. Essas pessoas ainda estão num processo de luto? Com certeza. Eu agora de manhã, sei, antes de vir aqui falar com vocês, estava atendendo uma mãe enlutada que no dia 14 de dezembro fez um ano que ela perdeu o filho de 21 anos. E aí ela estava me dizendo, eu achei que a partir de agora ia ser mais fácil, né? Porque eu já tinha passado aquele ciclo, Melissa, que tu fala de um ano sobre todas as ausências. E eu te confesso, ela me disse hoje de manhã, que eu estou me sentindo muito mal e que eu estou com vontade de nada, com vontade de não trabalhar, de não ter que recomeçar. Por que isso está acontecendo? Ela me perguntou. Eu disse, porque de fato, ano passado, o teu ano novo foi um ano novo de choque, então não foi o primeiro ano novo sem ele. Tu estavas ainda sobre o choque da perda. Então, esse foi o primeiro entendimento de que tudo que vai se fazer daqui para frente não vai ter mais a presença física dele. Então, o processo de luto, vocês já me ouviram falar inúmeras vezes, né? Não tem início, meio e fim. É um processo dinâmico e que oscila e que, por muitas vezes, a gente se recupera, mas se isola naquela dor da ausência. O sofrimento é diferente da dor. Então, os processos de ressignificação, eles vão acontecendo para que a gente encontre lugar e sentido para a nossa dor. E para que a gente possa, então, reconstruir a partir dali. Mas processos de luto são longos e são distintos e são únicos. Então, a gente aqui no Vale ainda está vivendo muita coisa e é por isso a importância que a gente fala de ofertar um cuidado e uma atenção adequada. Vocês aqui sabem bem o quanto vocês todos se comprometeram com a comunicação das notícias, mas também com o amparo. Quantas vezes a gente conversa, né, Aline? Conversa com a Carol, com a Dirce, todo esse tempo sobre como nos afetou, enquanto humanos, além de profissionais, esse processo todo de luto que a gente está vivendo ainda aqui no Vale. Eu até te fiz essa pergunta porque a gente fala muito da chegada de um novo ano, de recomeço, de validar com coisas boas essa chegada de um novo ano. E, por exemplo, deve acontecer com o Moisés também, sempre na minha fala eu fico pensando de que, será que a gente fala dessa forma? Porque para quem perdeu alguém, por exemplo, na enchente, ainda é tudo muito recente. Mas a gente também entende que precisamos ver esse momento bom, esse momento de celebração, né? E aí quando você nos diz, olha, não tem início, meio e fim. Então, sempre que a gente falar, alguém vai estar lembrando da sua perda, a gente começa a ir para um lugar um pouco mais confortável, né, Moisés? É, é que quem está passando por essa dor, a gente tem uma frase pronta, eu sei o que você está passando. Não, a gente não sabe nada. Nunca, né? A gente não sabe nada, nunca. Na realidade, a gente é solidário à dor do outro. A gente se sensibiliza, tem empatia, mas não sabe o que o outro está passando. Não, a gente precisa dizer que a gente entende que é difícil, que a gente está ali disponível para o que precisar, mas a gente não entende o que a pessoa está sentindo. A gente entende que deve ser muito difícil passar por esse momento de dor, né? E por isso a gente precisa de amparo. E por isso a gente precisa ofertar um cuidado, assim como a notícia de vocês, né? Precisa ser ética e respeitosa para que a gente consiga auxiliar com o processo da comunicação sem ferir a perda do outro. E aí, no cuidado é a mesma coisa. Imagina se a gente coloca alguém para cuidar que diz que entende. Não, olha só, eu também já perdi. Isso não é... São coisas que o curso oferta. O que a gente pode dizer, o que a gente não pode dizer, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Quantos danos a gente pode causar de um cuidado inadequado? Quantas coisas mais difíceis podem se tornar? Tem um autor que diz, a comunicação de má notícia sempre vai ser uma má notícia, mas dependendo de como ela for comunicada, ela pode ser pior ainda. Então é para isso que a gente estuda. É forte. É para isso que a gente treina. Melissa, muito obrigada pela tua participação, que o curso seja realmente um sucesso, né? São seis vagas que ainda tem. No sábado à tarde, a cidade vai poder presenciar, vivenciar um pouco do que vai estar acontecendo. Voltamos a falar a qualquer momento nesse 2024, com certeza. Obrigada por tudo. Obrigada, Aline. Obrigada, Moisés. Um bom início de ano para todos. Valeu. 5 e 6 de janeiro. É sexta e sábado, sexta-noite, sábado, durante todo o dia, pela manhã e à tarde. Pode procurar RAP, é bem fácil, R-A-P, RAP, na rede social, para mais informações sobre esse curso, que é um curso de primeiros socorros psicológicos da RAP. A Melissa Couto estará entre as ministrantes e entre as professoras do curso. A Melissa Couto estará entre as professoras do curso. Vamos lá.